Cultura, tradição, devoção e fé. Vem aí um evento inesquecível em um cenário fascinante. Barra do Garças Mato Grosso, Semana Santa do Araguaia, Procissão do Fogaréu, Encenação da Paixão e Morte de Cristo, Via Sacra, Celebração do Senhor Morto, Procissão dos Barquinhos, Shows e Grande Missa Campal, Prefeitura de Barra do Garças, administração voltada para o povo. Obrigado.